Olha só, muitas vezes, em muitas placas, vai ser difícil de você conseguir tocar com essa garrinha aqui que vem no chapéuzinho da ponta de prova. Por quê? Pode ser um trecho da placa que esteja com muitos componentes e a localização ali, você chegar com a ponta de prova lá e fazer essa conexão seja muito difícil. E para isso, o que você pode fazer? Você pode tirar aqui a nossa tampinha da ponta de prova e aí você pode usar essa ponta aqui para tocar no ponto que você quer fazer a medição. E aí, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado quando você faz uma medição assim. Por quê? Porque esse trecho da ponta de prova, como eu já comentei com vocês, ele está conectado à garrinha de jacaré aqui. Ele está aterrado também, ele tem a mesma referência à garrinha de jacaré. E para resolver esse problema, é que existe esse outro dispositivo aqui. Esse dispositivo vem junto com as pontas de prova. E para que ele serve? Isso é para exatamente proteger essa área de aterramento aqui. Então, você vem aqui e encaixa dessa maneira aqui na sua ponta de prova. Feito isso, você já não tem mais o risco dessa área de aterramento tocar em algum ponto positivo ou com potencial que não seja negativo. né?